Funerária Central. Há mais de 30 anos, especializada em atendimento funerário e floricultura, com lojas na região metropolitana e no interior do estado. Entre em contato com nossa equipe e tenha o melhor atendimento. 9 80 65 3 4 5 8 ou 9 8 3 15 7 7 6 6. Funerária Central. Carinho e respeito em primeiro lugar. Há seis meses, José Carlos nasceu de novo. O técnico em telecomunicações sofreu um acidente grave enquanto trabalhava. Eu botei a escada num fosso, que a gente tinha que lançar um cabo em cima. Aí eu subi na escada, trabalhei e na hora de descer, a escada deu uma mexida, ela escorregou e eu bati com o pescoço na porta de vidro. Aí quebrou a mandíbula em dois lugares, teve uma sequela muito grande. Ele conta que passou por diversas cirurgias e teve apoio do chefe e da empresa onde trabalha. E que já viu casos semelhantes ou piores com outros colegas de trabalho. O leilão aconteceu na sede da B3, a Bolsa de Valores de São Paulo. Cinco áreas foram leiloadas no Porto de Belém e em Miramar, no Pará. Os vencedores foram o consórcio Latitude, a Petróleo Sabá, a Ipiranga, a BR Distribuidora e a Petrobras Transportes. Também foi leiloada uma área no Porto de Vila do Conde, no município de Barcarena. Quem arrematou foi a Tequimar. Os prazos de arrendamento variam de 15 a 25 anos. Os terminais recebem e armazenam combustíveis e as concessões pretendem facilitar a distribuição nas regiões norte, nordeste e centro-oeste do país. Num primeiro momento, a geração de vagas. A geração de vagas, vagas qualificadas, que ao mesmo tempo permitam que a gente avance na questão do cumprimento da lei de execuções penais. De uma forma, evidentemente, a atender, por óbvio, os limites de civilidade e dignidade dos apenados. Mas, especialmente, que a gestão do sistema reduza a dificuldade que nós temos hoje. E, para isso, precisamos de uma verdadeira plataforma de convergência. Com a participação de todos os setores.